O que é o Censos 2020? A cada 10 anos, o Censos, enquanto principal agência de estatística federal estadunidense, faz a contagem de todas as pessoas que habitam nos Estados Unidos. Está escrito na Constituição e vem num questionário que conta todos os moradores das respectivas residências no dia 1 de abril. A informação recolhida é então usada ao nível do orçamento a ser utilizado para serviços como os bombeiros, escolas, clínicas e representação comunitária. Como será utilizada a informação recolhida pelo Censos 2020? Onde há mais pessoas, haverá igualmente uma necessidade acrescida de serviços públicos. Daí o Censos ser utilizado pelo Governo para determinar o orçamento anual. Mas não só. É igualmente utilizado por organizações sem fins lucrativos, por empresas que criam postos de emprego e até por estudantes para trabalhos da escola. Entender como a população muda ajuda a moldar comunidades do país da melhor maneira. Como é que o Censos 2020 afeta a representação no Congresso? Há 435 membros na Casa dos Representantes que são distribuídos pelos 50 estados do país. Uma resposta FID digna ajuda o seu estado a ter um número adequado de representantes. Estados com uma população inferior recebem pelo menos um representante, variando o número de acordo com a dimensão do estado. Como posso participar no Censos? No mês de Março, todas as residências do país vão receber o convite para responderem a um questionário simples, que pode ser feito online, ou através do telefone, ou através do correio. Quem não responder será assistido por um representante do Censos da sua comunidade. A informação que partilha com o Censos está segura? Quando o Censos recebe a sua informação, esta permanece guardada. A lei não permite que seja partilhada com outra agência federal nem com mais ninguém. Pode ficar descansado. Este ano, o questionário introduz a possibilidade de especificarmos a nossa etnia.